Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, prazer, me chamo Daniel Fábio e está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Neste vídeo pessoal, vamos trazer aí 5 ofertas de Nielson Diplomata, o pessoal pediu aqui nos vídeos anteriores, nos comentários. Eu só não estou me lembrando quem me pediu, mas como é muito comentário pessoal, acabei não conseguindo rastrear nos vídeos anteriores. Mas eu vi que alguém pediu esse vídeo e a gente está fazendo esse vídeo pra vocês aí, justamente desses modelos a pedido de vocês. Espero que vocês gostem, curtam aí as ofertas e vamos lá. Tem 5 ofertas, tanto Nielson 350, quanto 380 e o modelo 310 com motor dianteiro. Então, já fica ligadinho aí, deixa o like, fortalece o canal, se inscreve se não for inscrito e vamos lá para a nossa primeira oferta pessoal. Então, nossa primeira oferta aí, a gente já trata-se de um Nielson Diplomata, ano 1988, Scania K-112, tá? Ele é um 350, Diplomata 350 e o ônibus aí está todo branquinho, né? A gente já vê aí a foto da dianteira, infelizmente a gente não consegue ver foto da placa, né? Que o proprietário, ele tampou, então a gente não consegue saber quais as empresas que ele passou, se tem algum registro lá pra gente dar aquela conferida que a gente gosta bastante, né? Mas tá aí pessoal, a foto da dianteira do veículo, bem bacana, alinhado, total, muito bom. Segunda foto aí, foto da traseira também, muito bom o veículo, a gente nota aí também que a placa tá coberta, então a gente ficou só na vontade aí de tirar, pra ver, né? Puxar a placa e ver aí a situação, o que é que tem, se tem alguma foto, mas vamos lá. O carro aparentemente tá bem alinhado, viu pessoal? Terceira foto aí com vocês, é muito bacana, parte ali da lateral, a gente nota ali que pelo que eu estou vendo na foto aí, é aquele Nielso com porta no meio, né? Muito bacana, tá cada vez mais raro ver esse tipo de veículo, nessa configuração aí, é um veículo muito bonito, eu particularmente gosto bastante. A gente já vê ali no para-choque traseiro, ele tem até uma variazinha ali, né? Rachado, nada que um cara bom de fibra não consiga resolver, então é uma coisa bem tranquila até. A gente vê a foto do outro lado, aparentemente ele tem ar-condicionado, ele tá aí com o bagageiro, tem aquela grade ali, né? Antigamente era ar-condicionado que ficava ali. A gente vê aqui na descrição do vídeo aqui que o próprio vendedor do veículo, né? O anunciante fala, ônibus em ótimo estado, tanto para fritamento quanto para motorhome. Scania 112, pneus novos na dianteira e primeira recapagem na traseira. Feito troca de óleo, filtro e engraxamento. Step semi novo, porta no meio, banheiro no meio também. Ar-condicionado está sem o compressor. Então ele já falou aqui que o ar-condicionado tá sem o compressor, pessoal. Bem bacana aí, então vai ver que você consegue dar aquela manutenção, aquela garibada. Fica bacana aí, pra você colocar um asinho pra gelar, muito bom, hein? Outra foto ali mais de longe, né? A gente consegue ver aí por um todo, né? Pena que não tem foto internamente pra gente dar aquela verificada bacana mesmo, pessoal. Mas tá aí, foto, a roda, roda bem original, né? A roda aí de época mesmo, pessoal. Muito bacana. E o pneu, como ele falou, pneu da dianteira, são pneus novos, né? Então, já é um despesamento que você vai ter aí pra manter esse veículo aí, muito bom. E vamos pro preço, né, pessoal? O preço dessa máquina está sendo pedido aí R$36.500. O veículo está lá na região de São Paulo, tá na região ali de Assis, em São Paulo. Região ali de Presidente Prudente. Enquanto aquela região ali, região de Assis, tá ok, pessoal? Então, tá aí o anúncio do veículo, está aqui na descrição do vídeo. Só ir no primeiro link na descrição. Confere lá, telefone, tudo certinho. Lembrando que eu não coloco o telefone no vídeo, tá, pessoal? Até porque eu não tenho autorização pra colocar, então, como a gente não tem vínculo com os anunciantes, o telefone do próprio anúncio está só no anúncio, pessoal. A gente não vai divulgar o telefone, tá? O pessoal fica brigando nos comentários, falando, ah, mas não tem telefone. Infelizmente, eu não tenho autorização, tá ok, pessoal? Então, tá aí pra vocês. Link na descrição. E vamos para o próximo anúncio, né, pessoal? Que é um diplomata 350, ano 1988, já documentado para motorcasa, tá ok, pessoal? Já é documentado para motorcasa, o veículo, ele conta com 11 lugares, tem banheiro original, suspensão a ar, mecânica impecável, muito bom de dirigir segundo o proprietário. Aceita o carro ou picape no negócio, tá? Então, se você já tem um carrinho pra botar no negócio aí, só chega junto e faz aquela proposta, tá ok? Então, vamos analisar o veículo, muito bonito por sinal. Conta aí com porta no meio, né, mais um modelo aí com porta no meio, rodas raiadas de época. O carro, aparentemente, parte externa é bem original, pessoal, como a gente pode estar aí conferindo, tá ok? Ele é um Scania K-112, tá? Muito bonitão aí o veículo. Parte traseira também é uma coisa que eu acho muito bonito nesses modelos desse Nelson. É essas lanternas quadradinhas, cara. Eu acho assim, desde moleque, sempre fiquei muito fascinado aí, neste detalhe desses ônibus. A gente vê aí que na parte de fora, aqueles acabamentos ali da parte da roda, já me parece ser aquele acabamento do G6, né? Já um pouco mais largo. Mas, nada que fuja muito da originalidade assim do veículo, né? Tá aí parte interna, aí o cockpit pra vocês aí. A gente já pode verificar aí os acendedores, né, da época aí, aqueles de luz de casa mesmo, né, das antigas mesmo. A gente já confere também a alavanca torta ali dos 112. E o voluntão aí que já denuncia ser um Scania 112 também, tá ok? Então, parte interna aí, ok, tá aí pra vocês. E agora o motorzão aí, não nega fogo, Scania 112 pra vocês, muito bonitão. E o motorzão forte aí, pra puxar toda essa relíquia aí, pra ir com a sua família pra onde você quiser. E vamos falar agora da parte boa, que é o preço deste veículo. O preço deste veículo é de R$29.900,00. Ele está lá na região de Santa Isabel. Ele fica ali no Rio Grande do Sul, tá ok, pessoal? Na região de Santa Isabel ali, no Rio Grande do Sul, Porto Grande. O pessoal sempre pede pra falar aí a região aí, o estado. Então, tá aí, o veículo aqui, segundo o anunciante, bairro Santa Isabel, município de Viamão, lá no Rio Grande do Sul. Tá ok? Então, é isso. Vamos para o nosso próximo anúncio, pessoal. Que, como o próprio anunciante diz, é uma relíquia. É um Nielson, diplomata, 380, mecânica, é o chassi 371, tá? Mecânica aí, 355, barra 6, barra. Então, muito bacana. Um veículo assim, pintura diferenciada aí, tá? Uma cor meio que café, meio cinza, né? Um prateadão aí. A gente já vê aí. Outra coisa que foge aos nossos olhos aí, é aquele retrovisor ali, que está bem diferente, né? Mas, gosto, né? Gosto é gosto. A gente respeita. O veículo conta aí com rodoar. Rodas, já é rodadisco, tá? Bacana demais. Esse 380 é um veículo muito alto, né, pessoal? Então, bagageiro aí. Se for fazer uma viagem com a família, fazer uma excursão aí, bagagem. Dá pra levar um rodo, pessoal. É muita coisa mesmo que cabe. Um veículo muito bonitão aí pra você que gosta, pessoal. Assim como eu, gosto de busão, gosto de 380. Tá aqui um pra você aí se deleitar, pessoal. Tá aí, foto do interior do veículo. Realmente, não tem nem o que falar, né, pessoal? Bacana demais. Olha o revestimento do teto. Muito bonito. Revestimento dos bancos também. É meio que um preto, meio cinza, né? Esverdeado. Uma cor, assim, bem diferente, tá? Muito bonito. O teto é carpete, né, se eu não me engano. Muito bacana. Olha o alinhamento do teto. Muito bacana, pessoal. O veículo conta aí com televisores, tá? Banheiro. Aí a foto de trás pra frente. A gente vê aí, lá, todas as cadeiras aí com a capa de cabeça ali das poltronas, né? Muito bonito. Eu, particularmente, gostei bastante. Diz aí, vocês, comenta aqui embaixo o que você tá achando dos veículos até agora. O que você tá achando desse 380 aí. Comenta aí, pessoal. Foto aí do cockpit, né? Parte interna ali no painel. Muito bacana. Olha aquele ferro tamanho que esse ânus é muito alto, pessoal. Corrimão ali pra pessoa que vai subir ali. Segurar. Porque, realmente, cai daí, meu amigo. É uma queda e tanto, viu? Olha aí o banheiro pra vocês aí. Dá aquela conferida. Banheirão do Nielson pra vocês. Tá aí, parte da traseira pra vocês também. Um veículo muito original. Dá pra puxar aí a placa dele. BTA 3286. Veículo aí muito bacana. Mecânica Mercedes-Benz. Tá ok, pessoal? Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu, particularmente, gostei muito. Um veículo muito bom. Parte interna muito bonito. E agora vamos falar do mais esperado, né, pessoal? Que é o preço dessa máquina. O valor pedido dele é de 40 mil reais, pessoal. Ele está lá em Minas Gerais, na região de Divinópolis. Minas Gerais. Tá ok? Divinópolis. Procura aí. Link tá aqui na descrição. Tá ok, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo anúncio. Comenta aqui o que você está achando dos ônibus aqui. E vamos para o nosso próximo anúncio, pessoal. Que é um Diplomata 310, pessoal. 310. Tá aí. Motor dianteiro. Mercedes-Benz. Ele é um 1113. Turbinado. 352 aí. Segundo o proprietário. Ele tem diferencial longo. Garantia total. Motor. Caixa. 4 pneus novos. Sem câmera. 275. Rodas novas. Tá aí, pessoal. Para vocês conferirem. O veículo realmente está bem íntegro, né? A gente consegue ver pelas fotos aí. Tá até o proprietário tirou uma foto aí do Lava Jato aí. A gente já consegue ver aí a placa do veículo. Dá para dar aquela conferida. Aquela puxada lá no ônibus Brasil. De praxe, né? E tá aí onde está aparentemente novo, 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 né? Bem bonitão mesmo. Chega a estar brilhando aí, pessoal. Tá aí parte do bagageiro, né? Esse, como ele é mais baixo, ele tem um bagageiro menor, né? Bem mais curtinho. Mas é um veículo mais para estrada de chão, né? O pessoal aplica mais veículo em estrada de chão. Até para uso urbano também. É um veículo bem bacana. Tá aí foto mais a distante, né? Bem bacaninha. Ele é um mais alto também, né? Muito bonito. Eu não sei se eu falei o ano para vocês, mas ele é ano 1985, pessoal. Outra foto a vocês dando aquele trato no Lava Jato. Dando aquela lavada federal no Bruto aí. E outra foto aí, pegando ali a roda traseira. Segundo o proprietário, são rodas novas e os pneus são todos 00, pessoal. Sem câmera, pneu 275, tá? Diferencial longo, o que é muito bom, né, pessoal? O ônibus desse aí para você botar chinelo nele aí para ele andar mesmo. Diferencial longo faz toda a diferença, né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos falar da parte boa agora, né? O valor que vocês querem saber. Então, o valor desse Nielson Diplomata 310 é de R$ 28.500. R$ 28.500 para você levar essa brincadeira para casa aí. O veículo... Pena não ter foto interna, né? Só faltou mais detalhes, foto do painel. A gente realmente ficou bem carente dessas fotos aí neste anúncio também, pessoal. Infelizmente. Mas esse aí, esse valor você consegue levar para casa. R$ 28.500. O ônibus está lá no município de Irati, no Paraná, pessoal. Então, é isso. E vamos para a nossa última oferta deste vídeo de hoje, pessoal. E a nossa última oferta é um Nielson Diplomata 350, ano 1989. Ele é um Mercedes-Benz O371RSD, pessoal. Então, segundo o proprietário, ele diz aqui, veículo Nielson Trocato, suspensão A, direção hidráulica, suspensão A independente, podendo ser ajustada para nivelar conforme o solo. Ele era um projeto de motorhome, mas pode ser feito uma loja móvel ou food truck. Ele diz que parcela em até 24 vezes no boleto, tá? Conforme a aprovação de cadastro. Então, se você aprovar o cadastro, você consegue levar essa máquina para casa aí no boleto. Tá ok? Achei meio diferente aí, não sei qual é o propósito, mas isso aí é a negociação que vocês podem fechar e entrar no consenso. A gente já vê a primeira foto aí, uma foto meio que de longe, mas pegando todo o veículo. Na segunda foto aí, a gente nota aí o reloginho aí de... Reloginho não, controle da abertura de porta, de maleiro, de estrava de maleiro, né? Tá aí agora a foto para vocês da parte do maleiro aí, né? Porta-malas do veículo aí, bem grande por sinal. Veículo trocado. Tá aí a plaquetinha, infelizmente, como ficou embaçada, a gente não tem como ler. Mas tá aí a foto da plaqueta aí da Nielson e do chassi, que é Mercedes, né? Parte interna já tá sem as poltronas. O veículo, a gente nota aí, mesmo o veículo sem as poltronas, faltando alguns detalhes. A gente nota aí a parte interna ali, da parte superior, né? Do teto, o alinhamento perfeito aí. E dos maleiros também, né? Aquele porta-pacotes, que é muito diferenciado aí. É um veículo aí muito alinhado, que tem muito veículo aí desse ano, que realmente já tá bem deteriorado. Mas esses detalhes estão bem inteiros. Então, como é um veículo para motorhome, então já foi tirado as poltronas. Aí o pessoal consegue fazer uma grande casa aí dentro, tranquilamente, né, pessoal? É muito grande esse ônibus. Aí agora a foto para vocês do painel da máquina. Ele, falta aí o tacógrafo, né? A gente, pelo menos, não tá na foto aí. E a gente nota aí que pelo RPM que ele tá em pleno funcionamento. Parte aí do maleiro. As travas do maleiro ali, na parte do tanque, né? Então, tá aí para vocês. Outra foto também. Foto do porta-mala, para vocês. Traseira do veículo também, bem original. Para-choque aí, já precisando daquela pintura aí, né? Bem bacana. Você fazer aquela geralzona aí, para ficar bem bonitão o veículo, né? Precisando só de um dono mesmo, para dar aquela caprichada. Foto do motor para vocês aí. A gente nota que tem ali, é turbinado, né? Tem o freio motor, tudo certinho. Os acessórios ali do banheiro também. Bem legal aí, para um veículo deste ano, né? Foto agora da traseira com a maleiro fechado. Pena que a gente não consegue ver parte da placa, né? Para a gente puxar o histórico, tudo certinho. Infelizmente. Outra foto também da traseira. Parte dianteira também, a gente vê aí também, está sem a placa. Está com o capô aberto ali, né? Mas, sem muitas novidades, né? Outra foto para vocês aí também. Bem diferente aí. Ele tirou bastante foto, né pessoal? Muita foto deste veículo. Outra foto, a gente já nota aí que a parte de farol também já tem que dar aquela verificada. Trocar esses globos, né? E está aí as baterias para vocês aí. Já. Para ficar daquele jeitão. E é isso aí pessoal. Vamos para o valor da máquina. O valor da máquina é de... Dezessete mil e quinhentos reais, pessoal. O valor pedido é dezessete mil e quinhentos reais. E o ônibus está lá no município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá ok? Dezessete mil e quinhentos reais. Você leva essa brincadeira para casa aí. Comenta aqui o que você achou. O que você achou desse veículo aí. E deixa o like. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos fazer mais vídeos aí. Já está na agulha aí para fazer o vídeo aí. Dos jumbus para vocês. A pedido também de vocês. Comenta aqui embaixo quais os veículos que vocês querem ver aqui no canal. E fortalece aí no comentário. Que quanto mais vocês comentam aí. Também dá aquele gás para a gente sempre estar aqui movimentando. E na medida do possível sempre estar postando vídeo para vocês. Ok pessoal? Então é isso. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Saudações a todos. E até mais pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.